Bem-vindos a Snow Mountain, onde vivem as ovelhas em harmonia. Onde um cão é treinado para protegê-las. Não está a ver-te? Aí vem ele. Está na tua cara! Boa! Viste aquilo? Mas ele prefere rock'n'roll. I like loud. I like tight. O quê? Eu decidi que vou ser músico. Tu não vais ser músico, Baldi! Tu vais ser um guarda! Aceita isso. Mas quando a inspiração cai do céu... Alguém me diz nomes de talentos escondidos? Nunca pares. Mesmo quando o teu pai te diz para parar. Ele vai tornar o seu sonho realidade. O Baldi, não és tu. Ele está procurando o seu próprio paraíso. O que é isto? Vai para a cidade. Segue a tua paixão. Amo-te, filho. De um dos criadores de Toy Story 2. Um dos cachorros está a ir-se embora. Traz-me aqui. Se o apanharmos, teremos senão mal. Não arranjo um cabo vermelho para conduzir com o telefone vermelho. Mas... Em 2017... É o destino! O Sr. Scattergood veio ao Parque Rock'n'Roll e encontrou uma banda que precisava de um guitarrista. Acho que eu devias conhecer. E perdi-lhe algumas aulas de guitarra. Ok, vou só. Aquilo é um excêntrico. Segue a tua paixão. Tinha a mesma certeza que esta era a banda. Ainda vais encontrar uma. Só que não assim, a meio da noite. O Sr. Scattergood disse para nunca desistir. Nada me irá algum dia... Oh, bolas. Descobre o teu poder. Vasculha todos os cantos da cidade e encontra-o. A minha família corre perigo. Eu tenho de ir. Preparar. Fogo! É a resposta à pergunta da minha vida. Senhor Scattergood! O portão está a puxar! Estou completamente paralisado, Ozzy. Exceto... A minha boca. A minha boca e o meu dedo, ah? Rock'Dock. Um sonho altamente. Brevemente.